Ciência política, por isso que é um lance que é fantástico, né, ler os livros, as revistas, ouvir podcast, assistir aos jornais, porque a gente vai se surpreendendo com essa construção da política. Quando é que a gente poderia imaginar que, ó, Sérgio Moro, lá pra 2012, 2013, o que foram as manifestações nas ruas? Que começou com uma galera da esquerda, virou galera da direita, e Moro virou o líder ali, quase que, né, um protagonista, com essa nossa coisa noveleira brasileira, né, de sempre precisar de um protagonista. Aí, de repente, ele mesmo, que era odiado por parte do PT, passou a ser odiado por gente do Bolsonaro. Que feito que ele conseguiu, hein? Que feito que Sérgio Moro conseguiu. Ô, Juliana Lopes, trabalhando num cenário de, vamos supor, que se torne inelegível, tá? O que poderia vir no lugar? O que acontece? É uma nova eleição por cargo dele, ou é suplente? Quem é que assumiria esse lugar de Sérgio Moro? Uma nova eleição que já está sendo discutida, é importante a gente lembrar, Elisa, há bastante tempo. Quando a gente teve ali o resultado sobre o mandato de Deltan Dallagnol, já começou um burburinho ali no Congresso Nacional e entre os partidos sobre o que poderia acontecer com Sérgio Moro, apesar de serem questões diferentes, e quem poderia assumir, caso haja aí uma nova eleição para essa vaga, que pode ser que seja aberta, depende do andamento desse julgamento. Então, o que acontece? Há algumas figuras sendo cotadas para esse lugar, os partidos já discutindo quem serão, então, esses candidatos. A gente já falou sobre isso há algum tempo. Tem entre esses cotados, por exemplo, isso teve pesquisa, inclusive, dentro do PL para essa definição de nome, Michele Bolsonaro, né? Que tem ali uma ligação com o público ali, mais o eleitor do Paraná, mas a Raquel Landim traz uma apuração importante para a gente de que o PL já descartou o nome de Michele Bolsonaro nesse momento porque ela não queria se colocar nesse lugar. Então, a apuração importante da Raquel Landim, apesar disso, o que o PL estuda? Um candidato que tem ali alguma força e já pensa em Paulo Martins, que ficou em segundo lugar nas eleições de 2022 ali para o Senado, né? Ele que teve, o PL até me passou aqui o número, o Sérgio Moro conquistou a cadeira com 33,5% dos votos contra 29,12% de Paulo Martins. Então, ele teve ali uma proximidade grande nessa disputa e tem ali um conhecimento do Estado, do eleitorado. Então, seria uma figura que poderia substituir esse nome de Michele Bolsonaro, que não é que deixe de ser cotada para a política ali dentro do PL, mas nesse momento e para essa cadeira, não necessariamente nesse momento. Então, o que a gente tem que entender é que essas articulações, elas estão acontecendo há bastante tempo. Então, já há ali um entendimento dos partidos do que poderia acontecer com o Sérgio Moro, agora o que esperam é o resultado, claro, desse julgamento, recursos, o que se vai ali ser julgado também no Tribunal Superior Eleitoral, para que a definição dessa eleição suplementar, né, que acontece para uma cadeira específica possa acontecer. Olha, é muito bom ser telespectador, telespectadora de vocês, porque eu fico aqui ouvindo as apurações, essas informações que vocês vão trazendo. Estou aqui ouvindo Juliana Lopes sobre Michele Bolsonaro e Débora Bergamasco, fiquei pensando assim, é porque não convém a Michele uma vaga no Senado ou porque já estão projetando nela um processo eleitoral da presidência da República, né, porque tudo pode acontecer. E eu lembro Valdemar Costa Neto, em entrevista aqui para a gente, vocês vão lembrar, falando, não, porque Michele é uma figura muito... E muita gente até desacreditando, não, não é possível, Michele, e olha só a força que essa mulher está ganhando, hein. Então, será que, eventualmente, essa, olha, Senado, acho que não. Será que não tem também um lance de olhar para a presidência, para o processo eleitoral, Débora Bergamasco? O que você tem ouvido por aí? Muito bem lembrado, Elisa. Sempre tem essa possibilidade pairando no ar. Olha, segundo fontes do PP e também do PL, eles estão empolgadíssimos com uma possível candidatura de Michele Bolsonaro à presidência da República, caso Bolsonaro permaneça inelegível mesmo, e também, ou até uma vaga como vice, eventualmente. A chapa dos sonhos ali seria Michele Bolsonaro, presidente, candidata a presidente, e Ciro Nogueira, do PP, como na sua chapa de vice. Mas, esse é um cenário que ainda está muito distante, mas um caminho para pavimentar essa composição poderia ser ela entrar no Senado agora. Por quê? Porque, entrando no Senado agora, ainda poderia ter mais projeção ainda, mais traquejo político, nesse cenário mesmo de Brasília e tudo mais, ampliar o discurso para além da pregação, para ampliar o discurso para além do PL Mulher, que ela comanda. Então, poderia ser, sim, na estratégia defendida por uma ala do PP e também do PL. Porém, é dada como praticamente certa a eleição dela, no tempo regular, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Olha só, até separei aqui para vocês, quem são os senadores hoje pelo Distrito Federal? Damaris Alves, que é aliada e amiga pessoal, mas o mandato da Damaris Alves, que é do Republicanos, só termina em 2031. Então, quando tem uma vaga. Agora, na próxima eleição de 2027, tem Isalci Lucas, que acabou de se filiar o PL, saiu do PSDB, e tem a Leila do Vôlei, que daí seria mais à esquerda, pelo PDT. É verdade, e aí, pelo PDT. Então, ela poderia disputar, entrar disputando o Distrito Federal lá em 2027, mas sem chocar com a Damaris, aí seria um nome a mais, né? E aí, tentando disputar, caso eles tentem, né, Isalci e Leila, de repente tirar a Leila da jogada e entrar nessa vaga. E aí, você ficaria com três de direita aqui no Distrito Federal. Porque a Michelle é praticamente dada como certa a vitória dela ao Senado, disputando aqui em Brasília. Lembrando que ela tem uma história aqui, ela é de uma região administrativa aqui, de uma cidade perto, próximo, mais carente, que tem muita, uma população, uma densidade demográfica grande. Ela vem, né, dessa região que tem bastante voto e ela tem uma, a família dela ainda mora na região. Então, tem esse apelo, além, lógico, de todo apelo nacional que Michelle Bolsonaro tem. Mas, por que que a defesa e a Raquel Landim, a nossa âncora, traz a apuração de que ela não quer, que ela quer Distrito Federal, mas por que essa insistência em, de repente, ela concorrer lá pelo Paraná? Para já garantir, já entrar, né, realmente na embocadura política, desde já sentar na cadeira, desde já pelo Paraná. E também, para frustrar as expectativas da esquerda, porque, olha, só pelo PT você tem a disputa, Elisa, Basília, Ju e Tel, entre dois petistas que gostariam de concorrer a essa vaga. A gente está falando da presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffman, e também do deputado federal. Quem que é o deputado federal, gente? Me ajuda. Qual deputado federal? Qual? Qual? Lá do Paraná. Ah, pronto, lembrei. Zeca Dirceu. Zeca Dirceu. Zeca Dirceu. Segunda-feira, pós-Páscoa. Mas eu trabalhei no plantão da Páscoa. Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, quadro histórico do PT. Então, esses dois, eles ainda estão disputando aí quem vai, quem poderia concorrer. Agora, se Michele Bolsonaro entra para disputar essa vaga no Paraná, aí é praticamente, a gente sabe, o Paraná é mais conservador. Daí, assim, vai desanimar, seria um balde de água fria mesmo nessa corrida aí pela esquerda, Elisa. Aí eu preciso fazer um comentário aqui. Olha, o Senado Federal, cada estado é representado por três senadores. Então, obrigatoriamente, seja um estado superpopuloso ou não, cada estado tem de maneira igual a representação por três senadores. Mas o mínimo que se pede é que esse político tenha uma identificação com as pautas e com o reduto eleitoral, né? Tem uma identificação com este estado. Vocês estão falando da Michele Bolsonaro, que é de Brasília, tem família, parte da família com raiz no Nordeste. Recentemente, ela recebeu aí uma homenagem como cidadã paulistana e agora é cotada para sair como senadora pelo estado do Paraná. Eu acho que o eleitor que fica confuso. Não são só os jornalistas, né? Qual o nível de identificação dela mesmo? Para além das pautas abstratas, né? Aquelas pautas mais amplas. Mas entender de Paraná. Claro que na toada do bolsonarismo, o próprio governador de São Paulo, que não é paulista, se viu beneficiado com esse voto de manada. Mas a gente precisa refletir sobre o nível de comprometimento dos políticos e dos seus redutos eleitorais. Ficar pulando de estado em estado para ver ali qual é a melhor. Então, ele só está querendo se eleger por se eleger. Não, de fato, representar de uma maneira nua e crua o seu eleitorado. Encerro com a provocação. Tarcísio elegeu-se governador de São Paulo. Mesmo não tendo a conexão que as pessoas esperavam com o estado. Eita, assunto bom. Obrigada, Juliana, Basília, Débora, Telcuri. 10 horas, 1 minuto.